Pra que vou guardar rancor Plantar e regar o bem Fazer brotar a solidariedade Viver é um desafio Amar é mesmo o caminho Que nos leva à felicidade Não faça o teu irmão sofrer Ao invés disso estenda sua mão Amanhã pode ser que seja com você Celebre os momentos bons Não deixe isso se perder Acorde todo dia e lembre Que o bom da vida é viver Não faça o teu irmão sofrer Ao invés disso estenda sua mão Amanhã pode ser que seja com você Celebre os momentos bons Não deixe isso se perder Acorde todo dia e lembre Que o bom da vida é viver Pra que vou guardar rancor Se o mundo precisa tanto de amor Na rosa eu encontro espinho Mas é sua beleza que me encanta Plantar e regar o bem Fazer brotar a solidariedade Viver é um desafio Amar é mesmo o caminho Que nos leva à felicidade Não faça o teu irmão sofrer Ao invés disso estenda sua mão Amanhã pode ser que seja com você Amanhã pode ser que seja com você Celebre os momentos bons Não deixe isso se perder Não deixe isso se perder Acorde todo dia e lembre Que o bom da vida é viver Não faça o teu irmão sofrer Ao invés disso estenda sua mão Amanhã pode ser que seja com você Celebre os momentos bons Celebre os momentos bons Não deixe isso se perder Acorde todo dia e lembre Que o bom da vida é viver Não faça o teu irmão sofrer Ao invés disso estenda sua mão Amanhã pode ser que seja com você Celebre os momentos bons Não deixe isso se perder Acorde todo dia e lembre Que o bom da vida é viver Acorde todo dia e lembre Que o bom da vida é viver É uniforme E aí Amém